A população de Alpercata, cidade vizinha a governador Valadares, ainda contabiliza os prejuízos deixados pelo temporal que atingiu a região no fim de semana. Moradores ficaram ilhados por conta do grande volume de água. A administração municipal trabalha para reconstruir os locais atingidos. É trabalho que não acaba mais. Homens da Secretaria de Obras limpam com a ajuda de uma retroescavadeira. A lama tomou conta de ruas e casas. A enchente destruiu móveis, quebrou muros. No posto, funcionários e agentes da saúde ajudavam na tarefa de limpeza. Quando chove aqui, só tem essa saída aqui, é a única saída que tem da água. É só que passa por aqui. Aquele luteamento do bolinho arrebentou até a estrada que eles fizeram. Foi até onde? Foi até lá naquele lugar de burro, aquele barraco, a marca da água. A vez chove de água vem aqui em cima, mas não dá esse transtorno todo, não é? É a primeira vez que eu vejo isso aqui. E eu sou nascido e criado na região, entendeu? É a primeira vez que eu vejo. Aqui estão alguns móveis que foram danificados pela água da chuva que atingiu essa parte da Câmara Municipal de Alpercata. Para você ter uma ideia, são 60 centímetros do chão até essa parte onde a água acumulou. As pessoas estão trabalhando muito para poder tentar limpar toda a sujeira. Aqui você vê que uma funcionária trabalha o tempo inteiro retirando a lama que ficou nessa parte da escada, que dá acesso ao plenário da Câmara e também caminhões o tempo todo retirando lama, tratores rapando, pessoas com caminhões pipa também jogando água e ajudando da melhor forma a retirar tudo o que ficou, tudo o que veio arrastado com a força das águas para esse local. Até mesmo os moradores que estavam com o carro dentro das garagens não puderam tirar os seus veículos. Somente hoje, nessa segunda-feira, depois de tudo limpo, é que vão poder voltar as suas vidas ao normal. Na noite de sábado, moradores ficaram ilhados em meio a uma forte chuva que pegou ao percatense de surpresa. A força da água arrastou carros. Na quadra poliesportiva, pessoas participavam de uma confraternização. Mulheres e crianças abrigaram nas arquibancadas. Iniciamos o atendimento a todas as famílias que foram impactadas diretamente, as famílias que estão desalojadas. E já fizemos a limpeza dos ambientes públicos, postos de saúde, escolas, almoxarifado. Hoje nós estamos terminando na academia de saúde, fisioterapia, para a gente voltar aos serviços normais a partir de amanhã. Agora nós estamos iniciando já a limpeza das ruas, porque os moradores já querem voltar à vida normal na nossa cidade. Muitos veículos da Secretaria de Obras, também da Prefeitura de Alpercata, foram danificados pela água da chuva. Nesse momento, um deles vai saindo ali naquele caminhão prancha. Na verdade, dois veículos que estão sendo retirados, porque com certeza a água entrou no motor, danificou várias partes do veículo. E a gente acompanha que continua a limpeza o tempo inteiro. E são vários locais onde a calamidade destruiu e deixou um rastro de tristeza. O município de quase 8 mil habitantes busca na palavra superação, apagar da memória, a cena da enchente que deixou cerca de 150 pessoas desalojadas. Hoje a gente precisa de recursos financeiros para a gente continuar a limpeza, precisamos de máquina, de parceiro, para a gente conseguir recursos para poder se dar de volta ao normal, as pessoas continuarem vivendo do jeito que viviam antes. Não é fácil conviver com o cenário devastador. Por todo canto, móveis destruídos e o pior, esta família perdeu todo o mantimento da dispensa. A compra paga na sexta-feira foi descartada no lixo, no domingo. Porque não tem como, né? Tem que jogar fora. Molhou a água de esgoto, veio dentro de casa, molhou tudo. Tem um monte de roupa dele, a roupa que estava embaixo, molhou tudo, né? O que vocês esperam agora, Paulo? É ir à luta, né? É. Começar de novo. Por meio de nota, a Administração Municipal de Alpercata informa que, nesse momento, a prioridade de doações são alimentos e produtos de limpeza. O telefone para ajudar é o 33997065918. E aqui, nos comentários, tem que jogar fora.